E aí pessoal, ó o absurdo aqui ó, embasa jogando esgoto direto no córrego do Mundair, tá vendo? Codinho aqui ó, aí pra cima tá o escolinho do Mundair, ó, esgoto, né? Isso aqui tá indo lá pro Mangue da Transurvânia, tá desagrando na praia do Mundair, quer dizer, o turista tava tomando banho sem saber de nada, pouco tempo a população tava aí revoltada com a retirada das barracas, isso aqui é problema, ó, isso aqui vai acabar com as praias de Porto Seguro, né? Isso vai acabar com as praias de Porto Seguro, isso acaba com Porto Seguro, acabou as praias, acabou Porto Seguro, né? Os hoteleiros que tão pagando uma nota preta aí pra ter esse esgoto tratado tão sendo enganados, ó, Tão pegando e jogando esgoto miniatura direto nos córrego do Mundair, que os hóspedes dos hotéis usam.